Era o meu sonho, ficar pelado agora Uau, que legal dos meus velados aqui E depois sempre que eu nasci Que nem no banho, por baixo, periqueta Eu sei que tudo igual, curiosa, gereta Que gostoso, sem discurso, sem espaço, sem fantasia No caso com um, né? Deixe sua voz, sua voz, sua voz, sua tia Proibido pela censura, o decoro é moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pelado, todo mundo gosta, todo mundo quer Pelado, todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, com a mão no bolso Pelado, pelado, com a mão no bolso Pelado, pelado, com a mão no bolso Com a mão no bolso Com a mão no bolso Nunca manda o bolso Nunca manda o bolso Nunca manda o bolso Fuzil pelado Nunca manda o bolso Que decente é você ter que ficar Despido de cultura Que aí não tem jeito Quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa Tudo é tua moral A barriga pelada É a vergonha nacional Bruno! Fuzil pelado Com a mão no bolso Fuzil pelado Com a mão no bolso Estavam falando que essa música foi pra você, Macão Você não vai agora ficar pelado Caminhava eu sozinho À noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura E de longe tocou meu coração Parecia tudo tão irreal Aquela luz azul E ela afinal Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi no piscar de olhos Não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome e como lhe chamar Linda garota, linda garota de Berlim Linda garota de Berlim E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.